E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o canal FUT FIFA. Finalizamos aqui pessoal, mais um objetivo aqui no FIFA 23. Já peça aí que deixe aquele like aí para ajudar aí o canal. Se inscreve também você que não é inscrito. E vamos aí então, aqui na aba objetivos, tá? Temos aqui, entre no clube 2, tá? Então para que que vai servir esse objetivo, além de você ganhar alguns packs aqui no FIFA 23, tá? Você concluindo tudo pessoal, vocês vão ganhar um pacote aí, um pacote com 10 jogadores, 82 ou mais, tá? De overall, no time de time do ano que vem, que seria o FC 24, tá? Então a partir do dia 12 de outubro aí vai dar, dando esses pacotes aí, tá? Essas recompensas. Então vai ter alguns objetivos aqui já no final desse FIFA que você vai ganhar lá no próximo jogo, tá? Dentro que você conclua todos os objetivos aqui, tá? Então é importante, você quer começar bem, né? Quer ter um time melhorado aí, já de início aí. Então compensa pegar cada pacote aqui que estiver dando lá no próximo game, tá? No próximo Ultimate Team. Então vamos lá, o que que aí pede aqui, né? O primeiro objetivo é a Inglaterra, tá? Marque gol em 4 partidas diferentes de Squad Battles. No mínimo na dificuldade em semi-pro ou pode fazer também no rival, o Fute Champions, né? Com menos 6 jogadores ingleses nos titulares, tá? E além disso, você vai ganhar também uma escolha de jogador. Um play pick, escolha 1 entre 4 jogadores, 82 ou mais aqui, tá? Você vai ver aqui que tem alguns aqui, por exemplo, esse da Espanha também pede 6 jogadores espanhóis, né? Pra fazer a mesma coisa em 4, marcar o gol em 4 partidas. O francês também pede 6 jogadores, 6 jogadores franceses, né? Também marcar gol em 4 partidas diferentes, tá? Já que o País de Baixos, tá? Que seria jogadores holandeses, tá, gente? Então aqui eles pedem 5, tá? 5 jogadores holandeses nos titulares, tá? O de Portugal também pede 5 jogadores de Portugal aí nos titulares. Então o que eu fiz pra ser mais rápido aqui, pra fazer isso aqui? Aqui eu coloquei, por exemplo, gente, 6 jogadores eu coloquei aqui da Inglaterra, né? E holandeses eu coloquei 5, tá? Então aí já formou os 11 jogadores. E aí eu já fiz essa missão aqui da Inglaterra junto com o País de Baixos aí, que seria os holandeses, tá? Então deixei 5 jogadores holandeses e 6 jogadores ingleses, totalizando os 11 aí, tá? O de Portugal também é a mesma coisa, tá? Como só pede só 5, então já dá pra fazer aqui com o espanhol, né? 6 jogadores espanhóis e mais 5 jogadores de Portugal aí. Assim eu já fui concluindo 2 objetivos em uma partida só, né? Quer dizer, nas 4 partidas só já fiz os 4 objetivos. E aí deixei aqui por último o francês aí, que depois a gente só jogou com o francês e pronto, tá? Então é isso. Vamos então pegar aqui as recompensas, tá gente? Vamos lá. Então jogamos aí com as 4 partidas, né? Com jogadores. Temos aqui um play pick aí pra recolher aqui, tá? Lembrando que como a gente tá mais no final do FIFA, não é tão relevante o que vem aqui, né? Dessa premiação. O que compensa mesmo vai ser a recompensa lá no próximo, né? Então vamos aí para o espanhol. Também 6 jogadores, tá gente? 6 jogadores espanhóis. Como eu falei, fica atento aí que tem uns que tá pedindo 5, então você dá pra mesclar 5 do que tá pedindo 5 e o outro você coloca 6 aí. E aí já dá pra concluir, beleza? Então vamos lá. O francês também. O francês eu acabei fazendo só, né? Porque não tinha... Não dava... Tinha que ser 6, aí eu já tinha finalizado os demais ali, né? Então... Seja todos bem-vindos. Comente aí se você fez, se você já pegou o FC24 aí. É que eu já peguei, né? Só esperando aí a chegada aí que é lá pro dia 22. Então a gente tá lá já na corrida aí pra começar aí o novo game aí, né? Vamos ver como é que ele vai tá aí. Porque uma coisa é você ver os beta aí jogando, né? Aquelas... O demonstrativo. E outra coisa é você ver o jogo mesmo quando é lançado, né? Que é bem diferente, viu? Então é isso aí. Pegamos todos os playpicks. Vamos ver o que que tem mais ali de recompensa. Acho que tem um pacotão ali também, né? Você concluiu tudo, gente. É isso. Entre no clube 2, né? Então tem um pacote aqui de 10 jogadores raros, 82 ou mais aí, tá? Então agora vamos lá pegar ali o playpick. Tinha outro pack ali pra gente abrir também. Obrigado aí pelo apoio. Sejam sempre bem-vindos aqui ao canal aí Food Fifa, tá? Então vamos lá. Tem que abrir os playpicks primeiro. Veio aqui o Fernando Hierro. Vamos pegar aqui a cartinha dele pra eu ter um overall melhor, né? Vamos ver se o que eu tenho é negociado. Se não, eu dou o Quixel. Depois a gente recupera ela. Lembrando que você tem novamente no mês aí são 5... Tem mais ou menos 5 recuperação, tá, gente? Por mês. Próximo playpick. Temos aqui o Skotberg alemão aí, né? Tots. Tots, né? Vamos pegar o Vini Junge aqui, 86. Adib Pelé, gente. É isso aí. E eu já tenho, né? Pior que nem pra ir mandar uma melhor, né? Mas é assim aí. É dessa forma. Vamos ver quanto tá custando, ó. 100. Isso aqui também eu vou dar Quixel também. Aí depois eu recupero ela e faço um DM aí, tá? Tá pra gente recuperar. Eu tenho 5 recuperação aí. De cima eu não recuperei nenhum, né? Lembrando que pra recuperar, gente, é somente lá no web app, tá? Aqui pelo Playstation você não consegue recuperar. Inclusive aqui no canal tem um vídeo explicando aí como recupera, tá? Vamos lá. Vamos lá. Abrimos mais um packzinho aqui. E o Kakou 86 aí de overall. Não tinha não dos três. Vamos guardar. Agora vamos ao 10, 80 e 2 ou mais, né? Vamos ver o que que vem. E aí, Tots. Aí veio o Theo Hernandes novamente, né? Se fosse quando foi lançado aí jamais faria uma coisa dessa. Mas como a gente tá no fim do FIFA, né? Faltando 13 dias só pra chegada do próximo aí. Aí ele resolve mandar tudo, né, gente? É isso. Essa é a EA. Pessoal, valeu. Obrigado aí pelo apoio. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tamo juntos. Valeu. Comente aí, pessoal, se você já pegou aí o UFC 24, tá? Deixa aquele like aí pra nos ajudar. Comente aí também se você fez o objetivo. Lembrando que eu vou deixar na edição do vídeo também toda a informação dos jogadores que você precisa aí pra fazer esse objetivo, tá? Segue as dicas aí. Valeu. Obrigado. Até o próximo vídeo.